Apenas aí, deixa eu ir pra cá, deixa eu ir pra cá, deixa eu ir pra cá, banheiro? Apenas aí 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 Caralho, mano, era pra ter matado esse cara, dei muito tiro nele, velho. É o principal, eu acho. Boa. O cara do baú. Boa do cão. Tá preso aí, tá preso aí, só chamele, prepare que mato, pô. Boa do cão.